E vamos agora para mais uma atração musical, eu tenho orgulho de ser amigo desse cara de muito tempo Ele tem mais de 30 CDs gravados, tem uma história ligada à música picoense, ele é também compositor É um dos melhores imitadores de Raul Seixas que nós temos aqui no nosso Brasil E eu queria receber com muito carinho aqui no nosso programa, o Wilson Seixas É o nosso maluco beleza, vamos lá Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com a cor de esmola e uma viola na mão, o povo parou para ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música e contava uma história que era mais ou menos assim Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado Eu vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando o fogo Pra apagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés que usaram a vermelho Vim Palmeca e a terra do joelho Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci Eu nasci Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada no mapa Vi um dedraco Zungando o sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares De Salomão cantar seus salvos pelos ares Eu vi zumbi Fugindo o negro pra floresta O quilombo nos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria na montanha Quando o Rita que chamou dona Alemanha Vi soldado que sonhava com uma amada Numa cama de campanha Eu vi Eu li os cimbros sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praquejavam quando frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, eu tava junto com uma casa na caverna Eu bebim brinho com as mulheres na taverna E quando a pedra despecou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de rapazel Eu vi a estrela dentro da vida brilhar no céu E pra aquele que provar que eu estou mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, não Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Muito bem, Wilson Seixas ao vivo no nosso programa E o cara está cantando cada vez melhor, rapaz Está aparecendo um playback aí, né? Mas é ao vivo, né? Estava cantando aqui ao vivo Como é que está a carreira, Wilson? São trinta e quantos CDs já? Trinta CD gravado Na história Do estado pobre Culturalmente Incentiva os cantores Três ou quatro DVDs Quantos DVDs já? Dez DVDs Dez DVDs Na história de Picos, né? Uma cidade que não tem incentivo Até a cantora cantou aqui, cantou muito bem Quando é que ela vai cantar em Picos? Eu não ia só lutar Picos não tem nenhum Tem que ter um incentivo, né? Tem pouco espaço E aí, principalmente, a música de bala Né, Adorio? E está deixando muito a desejar Na nossa cidade Como é que faz para contratar o Wilson Seixas? É fácil É só ligar 99 14 17 27 E o show, Wilson Seixas, é o quê? Além do rock As músicas do rock Ah, meu show mudei Porque meu show é mais Você é de dentro do caixão Com medo Uma vez eu fiz um show em Floriano Como era aquela lá Como era aquela música lá do A Volta do Maluco Beleza Como é? Cada um pouquinho Onde você vai Eu vou para o cemitério Então, meu show era muito rock and roll E eu mudei Meu show agora é brega Ali foi uma fase gótica do Wilson Seixas Qualquer música E aquela que é completamente diferente Que você fez o clipe na TV Picos Mas o meu nome é Naí Naí, sim, muito legal Naí, o homem Canta um pouquinho aí Canta um pouquinho com mais Naí não gosta mais de mim É uma garota bacana Desistiu da vida de Wilson Seixas E a gente não foi brigar com essa garota Foi compor uma música para ela, né? Claro Isso é isso O verdadeiro homem faz é isso, né? Negócio de querer bater E saudade da Naí Né? É E a próxima música O cara quer ou manda Não, vou nem dizer Não, mas pode falar Fala, fala aí Eu sou seu fã Eu vou ser um dos grandes cantores Eu sempre gosto de falar E falo sempre o seu nome Porque Pra mim você é um dos grandes cantores Não, é o É o Um cara alegre E feliz Claro Porque você não pode vir Perder Muito bem Daqui a pouco nós vamos ter também aqui Esse aqui Dani Silva Dá pra mostrar aí, meu caro? Dani Silva Daqui a pouco É um grande cantor É um grande cantor Muito tempo em São Paulo Muito tempo em São Paulo Vivendo de música Então daqui a pouco vai cantar também E agora mais um sucesso Com o Wilson Seixas Feliz com o país Feliz com o país Se você não está feliz Com a situação no país Se diz que isso tem que mudar Então vai em frente, meu irmão Procure a solução E pare de se lamentar Seu blá 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 não leva a nada Não ajuda a pátria amada E nem ajuda a nação Ei, favor do meu irmão Dependa a sua nação Ei, favor do meu irmão Dependa a sua nação Sei que você não é um super-herói Mas tente compreender Que esse país depende de nós Então vai em frente, meu irmão Procure a solução De Ecos ou Cowboy Seu blá 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 não leva a nada Não ajuda a pátria amada E nem ajuda a nação Ei, favor do meu irmão Dependa a sua nação Ei, favor do meu irmão Dependa a sua nação Eu vou te dar uma 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 nação Dependa a sua nação Eu vou te dar uma nação Dependa a sua nação Ei, favor do meu irmão Dependa a sua nação Ei, favor do meu irmão Dependa a sua nação Muito bem, Wilson Seixas, participando do programa Tanto show como sempre Parabéns, meu irmão Volte sempre Volte sempre Será um prazer